Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo, hoje um videozinho comentando um pouco sobre Dark Souls e falando dos momentos mais tensos que eu passei no jogo e quase desisti de jogar, dei uma pausa, dei um break, é, eu tive ideia de se fazer esse vídeo depois que eu vi o vídeo lá do Tática DS que ele fez há mais ou menos aí umas 3 semanas atrás eu acho, em que ele falou os momentos em que ele quase desistiu, eu achei legal o vídeo, eu vou deixar o vídeo dele na descrição inclusive, e decidi fazer, obviamente com a minha experiência, como as experiências de cada jogador é diferente nesse ponto, então o vídeo dele está aí, na descrição caso você queira ver o dele lá também, então eu vou comentar aqui sobre os momentos que eu achei mais complicados no jogo, em que eu parava, sentava, dava uma pausa, ia fazer outra coisa, às vezes desligava o videogame, ia ver um filme para depois voltar para o Dark Souls, porque ele dava aquele pano, dava uma vontade de desistir da nada porque era tenso, então antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, puxa um bocicinho aqui do lado e vem comigo. Vou tentar começar na ordem, tá, do Dark Souls 1 e indo para frente, e nada mais justo então se for começar com o Dark Souls 1 do que começar com o Anor Londor, Anor Londor inteiro é o meu maior pesadelo com a minha primeira experiência jogando Dark Souls, e aqui eu vou falar da minha primeira experiência, obviamente, que depois na segunda vez já é um pouco mais fácil, né? E Anor Londor, para mim, é de longe um dos mapas que eu mais passei mal, não só pelo chefe, mas sim como um mapa quase por um todo, e ainda juntando o mapa subsequente que vem a ele. Por que? Anor Londor eu passei mal em três principais momentos, o primeiro momento foi ali quando você praticamente chega em Anor Londor que você tem que passar por cima da igreja, né? Dark Souls não é muito bom em você passar em cenários estreitos, ainda mais enfrentando inimigos, e você tinha aquela maldita parte de cima da igreja, onde tinha aqueles inimigos ali que ficavam atirando em você, e você ainda tinha que lidar quando eles vieram pra cima num pitequinho, num negócio fininho ali que você tinha que se equilibrar, igual o circo do Solere, né? E aí, era tenso, né? E eu caí diversas vezes na minha primeira vez, eu passei mal ali, até eu finalmente conseguir passar. E depois de passar e ativar o atalho, né? Eu tive a minha segunda desgrama de experiência de Anor Londor, que foram os óbvios atiradores, né? Ou atirador, que fica atirando ali, quando você tenta passar pra entrar pra parte ali de principal de Anor Londor, que fica aquele cara atirando um guarda-chuva na sua cara, e você cai, aí você vai tentar derrotar ele, né? E aí vem o outro cavaleiro lá e te bate, e o caminho de fazer chegar até esse cavaleiro, às vezes eu falecia antes, porque tinha aquelas gárgulas peladas lá, esquisitas, que às vezes eu falecia pra eles, eu morria, tanto que eu ficava passando ali, às vezes eu ia enfrentar as gárgulas, porque às vezes se eu deixasse pra trás, elas me atrapalhavam, eu também falecia nas gárgulas. E aí, era um pesadelo, até eu conseguir realmente matar esse cavaleiro, foram várias vezes que eu parei, fui fazer outra coisa, fui jogar outra coisa, e aí eu voltava ali pro Dark Souls, putz, foi triste, e o Dark Souls 1 era a minha primeira experiência Souls, então realmente foi complicado, e passei mal aqui. E por último nós temos o Smug Wands, que é pra acabar com a experiência completa de Anor Londor, que era o chefe duplo de esgramento, em que pra ir até ele era chato, porque você tinha um caminhozinho, que pra você invocar o Soler, eu tinha que passar por aqueles monstros, aqueles gigantes que eram chatos, então eu tentava invocar o Soler, ia correndo pro chefe, às vezes o Soler chegava com a vida acabada lá, não me ajudava muito, depois de muito esforço, e lembrando que eu joguei o Dark Souls 1 totalmente offline, eu tinha um Xbox 360 e eu não tinha conexão com a internet, por causa que eu usava métodos não certos, né, e eu fiz tudo offline, então só tinha o Soler pra me ajudar ali, e eu passei mal. E como eu disse, o mapa subsequente, a gente tem o comecinho de Dukes Archives, que também é muito chato, porque tem aquele mago que fica atirando em você, e tem uns inimigos posicionados, de uma forma que passar o primeiro trechinho ali, pra você chegar na escada, eu falecia muitas vezes, cara. E esse é o conjunto Anor Londor e um pouquinho de Dukes Archives, que era triste, e talvez um dos piores momentos pra mim no Dark Souls, em que eu realmente fiquei uma semana sem jogar, por causa dos Mugiwarners aí depois que eu fui voltar pro jogo. Temos o mapa lá do Dizalem, né, que é o Arredores Frígidos, que é um mapa totalmente de nevasca, em que você não enxerga direito as coisas, você não sabe pra onde você tá indo, porque ele é totalmente amplo, então você se perde muito fácil, você depois vai pegando os métodos, né, de indo pros locais que você vai meio que vendo no horizonte, mas é um mapa, no geral, muito difícil, porque você não enxerga nada do caso da nevasca, e tem os malditos cavalinhos do choque, que são chatos, eles dão um dano, se você der mole, eles te machucam, se você correr, eles têm ataque à distância, de choquinho, que se você não desviar, você vai tomar um dano cavalar, cavalo, cavalar, é, ficou boa piada aqui, e você tem que sair correndo, basicamente, em muitos momentos, pra você chegar numa zona meio de abrigo aí, você conseguir mais ou menos lidar com os inimigos, respirar, pausar e refletir no que você quer fazer. Existem técnicas pra passar desse mapa, mas na primeira vez, eu não tô nem aí pra técnica, mano, eu tô jogando ali minha primeira experiência, eu não vejo muito como passar, né, não sei, depois de muitas, muitas falecimentos ali, porque era tenso esse mapa. E o pior de tudo é que o Ludis Allen também é um chefe difícil dessa área, e a fogueira, era, não existia fogueira nessa área, né, então você tinha que fazer o caminho todo de novo até o Ludis Allen, e, mano, só de pensar em passar pela nevasca de novo, era desanimador, pra chegar num chefe mais desanimador ainda, porque o Ludis Allen é difícil. Nossa, essa área toda, pela escassez de fogueira, pelo cenário em si, você se perder muito fácil, pelos inimigos chatos que são os cavalos, pelo Ludis Allen, que é um dos chefes mais tensos de Dark Souls 2, esse mapa, pra mim, é um real pesadelo na Terra mesmo. Agora indo pra Bloodborne, nós temos Yahaogul, esse mapa que você vai, depois de você enfrentar Aron, e, cara, esse mapa é tenso, porque ele é um pouco diferente, talvez, porque, assim, ele tem muito inimigo. É um mapa que ele, os caras, quando falaram, vamos fazer um mapa mu-sou, sabe, praticamente, e tacaram inimigo nesse mapa. Aí, né, já tem um bom volume de inimigos, aí eles falaram, não, vamos colocar uma coisinha mais legal aqui. Coloca aquelas mulherzinhas do sino. Aí, colocar as mulherzinhas do sino, quando você mata os inimigos, se você não matou a mulher do sino, os inimigos vão ressuscitar. Aí, um outro funcionário da Funsoft deve ter falado, cara, tá bom, mas vamos colocar mais uma coisinha aí. Tá, o quê? Coloca uma amídala gigante atirando laser, pro cara ter que correr ainda, e não conseguir fazer o que ele precisa fazer. E aí, veio Yahaogul. Olha que mapa fenomenal. Pois é, esse mapa tem uma amídala que fica atirando, então, na entrada e na saída desse mapa, então, você tem que passar correndo, e às vezes você trava, porque é muito inimigo, então, às vezes, os inimigos estão ali e te travam. E aí, você vai, e conforme você vai andando pelo mapa, você tem muitos inimigos, aí você tem que achar a mulher do sino, pra você tentar derrotar ela, porque senão ela vai ficar ressuscitando. Aí você tem aquelas bruxas que ficam atirando fogo, que fica com aqueles negócios, parece um negócio de passar ferro, te batendo, e elas ressuscitam também. Você tem inimigos grandões, e você se perde um pouquinho nesse mapa, o suficiente pra os inimigos ficarem voltando e te matando. Então, esse mapa é terrível. Nossa, e é engraçado que, basicamente, a dificuldade dele é a primeira, a primeira lanterna ali, a primeira lâmpada. Depois que você vai pra próxima, ele já fica um pouquinho mais fácil. Então, é realmente o iniciozão dele. Quando você vê a segunda lanterna, você chega e respira aliviado, você fala, ufa, chegamos, pai, que bom. E, em próprio Bloodborne, nós temos a amígdala dos cálices também, que foi outro momento muito tenso que eu passei no jogo, em que, sabe quando você vai dormir pestola da vida? Você fala, caramba, eu dormi sem matar aquele chefe. Aconteceu isso comigo, com a amígdala, e eu queria ter derrotado ela antes de dormir, pra eu dormir feliz, eu não conseguia. Isso porque a amígdala nos cálices amaldiçoado, você tem metade da vida, e ela é muito forte, ela é muito tanque. E o pior de tudo dela, é que ela tinha aquele pulo, que se você não calculasse muito certo onde ela ia cair, era hit kill, basicamente. Isso me deixava frustrado, eu tava quase ganhando, ela pulava, e eu rezava pra ela não cair em cima de mim, se não era hit kill. Já é um chefe que eu acho bem difícil de você acertar e tirar dano efetivo dele. Porque é um chefe grande, meio desengonçado o bagulho, e você tem um chefe que tem uma defesa absurda, você... Eu acabava morrendo muitas vezes antes de derrotar. E nossa, eu ficava muito frustrado com essa amígdala dos cálices. É o chefe mais difícil de Bloodborne, cara, pra mim. Justamente pela maldição do cálices, você perder a sua vida, as coisas ficarem bem mais difíceis que o comum. Esse chefe é intenso, tenso demais. E faleci muito, parei um pouquinho de jogar, até fui dormir. No dia seguinte eu fiquei, ai, não sei se eu jogo Bloodborne hoje, sabe? Acho que eu vou arregar, porque era triste demais. E meus queridos, esses são os momentos mais marcantes. Tem outros momentos também, se vocês gostarem, talvez eu possa fazer futuramente aí uma continuação, não sei. Vamos ver. Mas é isso aqui. Deixem aqui a experiência de vocês também, que obviamente vocês vão ter experiências diferenciadas, como todo mundo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Beijo no Popô, é nóis. E fui.